Atenção! Atenção! E a número 4 de Super Atômica, não perde mais, Jazz Fantasy cruza uma faixa final. Segunda colocação para Cuarache, depois União Coronilha e Super Atômica. Vitória para Jazz Fantasy número 7 na condução de Gelson Ribeiro. Para o passado foi o Edson Álvares quem venceu a primeira, dessa vez Gelson Ribeiro brilhando aqui no cristal. Segunda posição para Cuarache 2, em terceira a número 1 de União Coronilha, quarta posição para 4 de Super Atômica. Completou o placar a número 5 de Agar do Mor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.